Vamos aprender agora, mulheres, minhas lindas, como usar quatro looks diferentes com a mesma camisa branca? Vamos! Então, bora! Olá, eu sou a Jaque Polsac, da Dressme, e eu estou aqui hoje para passar uma proposta bem legal. Se tem uma peça que é bem coringa nos nossos guarda-roupas, é a camisa branca. Pois é, às vezes você passa desapercebido, olha por aí, passa, olha, e não vê uma forma de usar ela de maneira diferente. Mas presta atenção hoje nas dicas que eu vou dar para você. São bem interessantes. Eu vou começar por essa daqui. Olha só o que eu fiz com uma camisa branca. Vestir de uma maneira bem diferente e despojada. Um lookzinho balada bem, bem legal. Dessa maneira, a gente repaginou aquela camisa branca, dando uma amarração nela. Agora, eu vou mostrar para vocês a proposta que eu fiz na nossa modelo, na Brenda. Olha só, uma camisa branca, que ela fez de uma maneira bem despojada, transformando ela em uma batinha. Olha só que gostoso, um look bem gostoso, com jeans. Olha lá. Deixando os ombros bem à mostra. E repaginando completamente aquela camisa básica, transformando uma blusa bem despojada também. E uma outra opção é você usar com jeans. A camisa branca com um look jeans, uma calça jeans despojada, com puído, ela vai ter uma cara também diferente. Uma outra opção legal. Você pode usar ela dessa maneira que eu utilizei. Olha aqui. Coloca só uma parte dela por dentro do cos da calça e a outra parte fica por fora. Olha só que maneira despojada também e diferente para você estar usando ela. Tá? E tem mais uma maneira que eu vou passar agora. É a dica com a saia liçada metalizada. A camisa branca cai super bem em uma proposta dessa. Você pode dar uma amarração em nozinho ali, ó. Fica bem legal também. Você vai arrasar com todos esses looks, com certeza. E agora você já sabe muito bem como aproveitar essa peça incrível, que com certeza deve fazer parte do seu armário. Se não tem uma camisa branca ainda, tenho certeza que depois dessas dicas você vai comprar uma camisa branca. É isso então, gente. Por hoje é só. E um grande beijo.